Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui ó como tá fazendo o seu playmatch de papelão, olha só cara, que maravilha esse playmatch aqui bem bacana de Digimon lembrando que serve pra você fazer também de Yu-Gi-Oh! de Pokémon do jeito que você achar melhor, tá? só você usar a sua criatividade, beleza? aqui é um playmatch de Digimon, fizemos com o tamanho certinho com o tamanho original 60x60, beleza galera? confira aí todo o passo a passo, bem bacana você vai aprender a fazer o seu playmatch aí personalizado, beleza? então acompanha o nosso vídeo aí e bora para mais um vídeo então galera, vamos lá primeiramente eu vou trabalhar aqui com o playmatch de dois lados, tá? tanto do nosso lado quanto do lado do nosso oponente ele vai ter a medida aí de 60x60 e vai ser aqui um playmatch já com a imagem pronta vou gravar um segundo vídeo aí no futuro, não muito distante, tá? de como você vai estar personalizando, tá colocando a sua arte ou também uma imagem baixada hoje vai ser a gente trabalhando apenas as medidas para você ter uma noção aí de como é o playmatch e esse vídeo serve também para você fazer playmatch aí de Pokémon e de Yu-Gi-Oh! beleza? então vamos lá o site que eu achei que é uma imagem top que eu queria uma imagem que não seja tão exuberante, né? eu queria uma imagem bem simples simulando bem um campo mesmo então eu achei esse site aqui vou deixar na descrição para vocês eu consegui baixar essa imagem aqui em ótima qualidade aqui ela está com a imagem bem pequena ainda, tá? eu dei um zoom ali, a gente vem salvar a imagem como se eu conseguir achar a imagem aqui eu tento colocar aí para vocês mas obviamente vocês não vão querer fazer o playmatch igual eu fiz aqui como eu falei, isso aí varia de gosto, beleza? vamos lá agora para a nossa área de trabalho eu baixei a imagem, coloquei aqui na área de trabalho a imagem vai ser essa daqui já botei ela para abrir automaticamente aqui no Paint eu fiz algumas traduções aqui, tá? coloquei os nomes certinho aqui, ó, fases dos jogos aqui eu coloquei segurança só para ter uma noção mais ou menos e vamos lá então iniciando para a gente estar fazendo o nosso arquivo a gente vai precisar de fazer aqui o arquivo em playmatch aqui a dimensão dele é 22, é 2267, tá? você pode estar fazendo essa dimensão no Paint 3D no Paint 3D você abre um arquivo um pouco maior e vem aqui nessa opção de recorte, ó vocês podem ver e coloca aqui, ó, 2267, 2267 eu prefiro trabalhar assim, tá? a gente trabalhando do jeito que está aqui em pixel vai ficar certinho lá na dimensão em centímetros no caso 60 por 60 outra coisa aqui, galera a maioria das gráficas, principalmente aqui onde eu moro só imprime a partir de um metro ou seja, a gente tem que fazer um arquivo de um metro para poder imprimir o nosso outro playmatch neste caso a gente tem que adicionar outros arquivos no nosso metro aqui e vou mostrar para vocês aqui como você vai fazer um arquivo de um metro vou vir aqui em paint o arquivo em um metro ele tem que estar aqui, ó 3780 por 3780 vou aumentar ele um pouquinho aqui vamos supor que você pegue um arquivo qualquer vou vir aqui, vou salvar fechei e salvou vamos supor que você pegue uma imagem bem grande aí você vem aqui no Paint 3D, tá? eu prefiro fazer esse tipo de recorte nos Paint, galera porque é muito mais prático, tá? aí vai do gosto de cada pessoa a gente vai vir aqui em largura e altura e vamos colocar o mesmo número 3780 de largura 3780 de altura ficou 100 centímetros, tá? esse spixo ali que a gente colocou o tamanho ele equivale a 100% no caso 1 metro por 1 metro e vou mostrar para vocês aqui como funciona essas dimensões agora no Photoshop a gente vamos abrir o nosso Photoshop eu uso aqui o CS6 para mim é um Photoshop que me atende muito bem vamos abrir o arquivo primeiramente eu vou abrir o arquivo aqui no PlayMatch que a gente fizemos vou abrir aqui no PlayMatch temos aqui o PlayMatch e agora eu vou selecionar aqui a imagem vamos supor que a gráfica que você quer aí vai imprimir aí o seu PlayMatch como eu falei tem que estar naquele spixo lá, né? de 2000 aqui, ó 2267 e a gente já consegue colocar aqui o nosso arquivo em PlayMatch aqui diretamente, ó vocês podem ver que ele ficou com uma qualidade um pouco menor aqui, ó o nosso PlayMatch que a gente baixou a imagem original vai ficar desse jeito só que a gente agora vai aumentar com a letra V a gente vai dar a letra V ela é a primeira opção aqui, ó essa ferramenta de mover vamos colocá-la aqui em cima aqui em cima e nesses quadradinhos aqui, ó a gente vai abaixar e vamos aumentar a gente pode aumentar tanto aqui em cima, no meio ou continuando aqui eu vou vir aqui no meio mesmo, ó vou vir aqui no meio, ó vou vir aqui no meio dei o OK, ó momento que eu dei o OK, galera pra gente ter a noção aqui da nossa imagem 100% tem um macete aqui vou dar um W só pra sair fora vou apertar a letra M a letra M é a segunda opção ela dá o cálculo exato aí da nossa a dimensão da nossa imagem, ó como eu falei ela ficou aqui 59,59 deixa eu mostrar pra vocês de novo aqui, ó viram só aqui embaixo, ó 59,99 que vale aí a 60 centímetros pra gente ter a noção dessa dimensão 100% a gente vem nessa caixinha aqui de baixo vamos dar aqui um 100%, ó é o tamanho do nosso playmatch já aí é como se ele tivesse um tamanho original, beleza? é agora vamos supor que a gente tem que fazer o arquivo deixa eu fechar aqui vou colocar não vamos supor que a gente tem que fazer um arquivo lá no arquivo de 1 metro como eu falei, ó temos aqui, ó uma folha de 1 metro vou dar um M aqui pra vocês terem a noção, ó viram só a caixinha aqui embaixo, ó 100 centímetros, 0,3 0,3 esse 0,3 só tá enchendo a linguiça aqui a gente tem o nosso molde o vermelho aqui que é o 60 por 60 ele equivale aqui praticamente quase a folha toda do nosso 1 metro uma coisa bem legal que esse 1 metro aqui a gente consegue fazer aqui pelo menos mais dois playmatch daquele da metade mas o foco aqui é fazer um playmatch inteiro vou colocar aqui, ó novamente a gente fazer aquele mesmo esquema, tá? vou colocar aqui, ó vou vir aqui vou vir cá aumentar aqui pronto nosso playmatch de 1 metro está pronto vou vir aqui na altura vou dar um 100%, ó novamente, como vocês podem ver como eu vou saber aqui que tá no tamanho certinho em cima e a carta vai caber, WP você pode criar um arquivo de uma carta aí, tá? ó, vou vir aqui e inserir eu vou adicionar uma carta aqui que tá na dimensão certinha, ó vou vir aqui, ó viram só? esse tamanho de carta aqui é o tamanho da carta original no seu jogo, ó vou baixar aqui, ó vindo só já tá no tamanho da carta do jogo ah, vamos supor aqui vamos supor que eu não sei o tamanho exato da carta vou dar um aumentar aqui vamos supor que você colocou a imagem agora e a imagem da carta, galera você pode vir aqui, ó vai dar aqui um 6,3 mais ou menos é só a simulação pra vocês terem a noção aqui, ó vir aqui 6,3 deixa eu só dar uma aumentada de zoom aqui vamos aqui, ó 6,32 6,30 e aqui ele tem que ficar mais ou menos 8,8 ó, 8,8 mais ou menos aqui, 8,89 ó, ficou o tamanho aqui certinho como vocês podem ver vou aumentar aqui, ó vou colocar aqui no a gente pode botar no deck na lixeira, na área de batalha na digitama vocês estão vendo aqui, ó cabe certinho lembrando a gente vai dar um 100% aqui, ó pra ter a noção do nosso playmatch olha só como é que ficou bacana viram só o tamanho da carta vou apagar agora a carta aqui lembrando que o playmatch a gente o playmatch vai usar aqui no adesivo de 1 metro, tá você pode fazer também do jeito que eu falei deixar ele só com o arquivo lá pequeno caso a sua gráfica imprima mas a maioria das gráficas só vai imprimir a partir de 1 metro terminamos aqui, galera o segundo passo é o seguinte a gente vem aqui em imagem no momento que a gente vemos em imagem temos a opção ali, ó cores CMYK vamos nela aqui, ó cores meu mouse tá um pouquinho ruim aqui, ó cores ó, aqui, ó CMYK quando a gente clica nessa imagem a cor do nosso campo ela tende a escurecer um pouquinho ó, vou vir aqui rasterizar achatar ó, o nosso campo ele ficou um pouco mais escuro porque a WP ficou escuro esse CMYK ele equivale aí a gama de cores original de como vai ficar o seu playmatch a sua imagem que você baixou ou seja eu vou dar o CTRL Z, ó vocês podem ver que ele tá bem claro tá parecendo um azul ciano aí, ó quando eu dou um CTRL Z de novo pra voltar do jeito que eu coloquei, ó fica mais ou menos um azul mais escurinho um pouquinho esse CMYK equivale a isso aqui, tá galera do jeito que eu deixei aqui agora nessa configuração quando ele for impresso ele vai ficar aí 99% de chance nesta cor por isso a gente tem que colocar aqui essa opção CMYK e as gráficas também raramente vai estar falando isso pra vocês, beleza? se você mandar do outro jeito vamos supor que eu mandei assim, ó azul claro você vai imprimir você vai ver que a cor ficou escura então você vai sentir um pouco de diferença por isso eu falo pra vocês deixar nessa configuração terminou o nosso arquivo aqui tá pronto claro que você pode adicionar mais arquivos aqui pra não mandar só o nosso PlayMatch, tá? eu vou colocar mais alguns arquivos aqui e quando eu imprimir vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou vou botar aqui salvar como quando a gente salva o nosso arquivo ele em CMYK ele não salva em PNG a gente tem que salvar em JPEG ou também em PDF, beleza? como eu vou fazer uma adição de outros arquivos eu vou dar uma cancelada aqui vamos supor que você já vai imprimir você já manda em JPEG, beleza? mas como eu vou estar adicionando outros arquivos eu vou estar baixando ainda vou estar deixando salvo ainda em PNG, beleza? vou deixar aqui em PNG vou colocar um nome aqui vou botar aqui PlayMatch PlayMatch vamos salvar, ok? e agora galera quando eu tiver aqui com um arquivo salvo já vou mostrar pra vocês aqui impresso, né? já vou mostrar pra vocês aí como você tá fazendo o manuseio aí aqui galera ficou a nossa impressão vou botar um peso aqui pra mostrar pra vocês essa aqui vai ficar pro vídeo de número 2 aí pra vocês como é que você vai fazer ela personalizada essa aqui eu peguei o molde e fiz ela personalizada beleza? e aqui vou mostrar pra vocês aqui eu fazendo o nosso PlayMatch 60x60 lembrando aqui que é a melhor qualidade do mercado que a gente fizemos aqui no adesivo beleza? esse adesivo aqui nesta qualidade ele sai um pouquinho caro tá? ele ele tem uma espécie aqui de que não arranha se você ficar passando o dedo assim ele não arranha facilmente como os outros adesivos e neste caso aqui também a gente não vai precisar tá passando aí um papel com tático por cima beleza? eu vou já mostrar pra vocês aí como você vai fazer aí a sua produção então vamos lá galera já com o nosso PlayMatch impresso aqui vou colocar aqui uma carta só pra vocês terem noção como é que ela fica viram só? fica no tamanho aqui certinho aqui no nosso deck também aqui na nossa lixeira viram só? vamos fazer aqui um recorte vou pegar aqui uma tesoura minha tá? lembrando que esse PlayMatch aqui do do R.Greymon vai ficar para o próximo vídeo eu não curto muito PlayMatch assim unitário tá? foi só uma ideia aí de vídeo pra trazer pra vocês aí no canal lembrando que vai ficar pro próximo vídeo e pra quem curte fazer aí PlayMatch de outros jogos né? é muito bom cara você tá fazendo seu PlayMatch aí às vezes o cara não tem uma condição de comprar um PlayMatch e lembrando aqui também galera que esse esse PlayMatch nosso aqui eu vou fazer a colagem dele só beleza? ele não vai ser sublinhado você manja aí de fazer ele sublinhado aí né? igual um touchpad aí de mouse é bom você fazer fica bem mais bacana tá? aqui você pode tá utilizando aí o estilete também pra tá cortando aqui mas eu vou fazer desse jeito aqui que eu acho mais simples né? e eu prefiro tá fazendo PlayMatch neste jeito aí aí aqui galera o que que eu vou fazer? eu tinha feito esse PlayMatch aqui de papelão e eu vou colar por cima dele beleza? vai ficar bem mais bacana se você tiver uma chapa aí de Polistireno né? que é essa daqui você pode fazer nela também é... eu acho ela bem mais bacana né? que é por ela ser bem lisa só que se você não sabe manjar em usar utilizar o adesivo não recomendo você usar ela beleza? a mesma coisa serve para o PVC expandido eu tenho aqui uma chapa de PVC expandido ó ela é 60 por 60 inclusive ela é bem mais bacana né? pra tá fazendo é... no futuro eu posso fazer um PlayMatch aqui nela deixa eu tentar focar aqui pra vocês ó ó vendo só? essa chapa aqui ela é bem grossa então ela é bem bacana só que como já tem aí o nosso PlayMatch aqui de papelão eu vou fazer nele esse aqui é um famoso papelão Paraná tá? eu utilizo aqui 2mm eu fiz aqui um revestimento ó de papelão normal pra ele ficar aí bem duro pra tá jogando e aqui a gente só vai colar o nosso PlayMatch que é muito grande cara vamos lá vou começar por aqui deixa eu ver porque ali também tá atrapalhando ó ok ó tá vendo aqui ó isso aqui ó isso aqui que eu falo pra vocês que não pode acontecer em uma uma folha lisa porque senão ele fica com bastante bolhas e fica ruim demais pra você trabalhar depois vamos ver se ficou retinho mesmo se não ficar retinho aqui não tem problema a gente dá uns recortes ali depois deixa eu ver aqui eu vou só tentar puxar um pouquinho pra cá puxar só mais um pouquinho pra cá né ó agora sim agora acho que vai ó agora acho que foi né vamos lá agora eu tenho aqui uma mini espátula tá galera ó eu tenho aqui uma mini espátula tá claro que a gente tá fazendo isso aqui ó uma coisa bem bem simples tá só pra o adesivo tá encaixando ó lembrando que esse jeito aqui que eu faço galera se você for fazer na chapa lisa vai acabar dando bolha tá então pra quem manja em utilizar aí adesivo eu acho que ele vai passar aqui um pouquinho ó passou ali um pouquinho viram só então o que a gente vai fazer a gente vai colar pelo lado de cima ó vamos colar lá pro lado de cima aqui ó ó colar aqui nesse lado de cima ó aí aqui a gente pode fazer isso aqui ó como a gente tá utilizando papelão aqui é tranquilo fazer isso aqui tá galera ele não vai estragar o adesivo ó viram só ó viram só como é que ficou bacana demais ó como ele é como ele é um papelão aqui como ele é bem mais poroso ele não não vai colar 100% quando você tira e cola de novo agora se for na chapa bem lisa vai acontecer de danificar o seu adesivo aí agora vocês podem pegar um pano aí ou esse aqui de agudão ou um pano mais liso né e fazer isso aqui ó pra o seu adesivo colar 100% é você pode usar também cola tá se você quiser colocar uma cola antes do adesivo pra ele aderir mas desse jeito aqui eu já curti bastante tá lembrando se você for passar um algodão desse aqui no adesivo com a qualidade ruim ele vai arranhar tá então prestando bastante atenção nisso aqui ficou a marca de sujeira não tem problema olha só como é que tá ficando nosso playmatch aí hein tá ficando bem bacana e se você for fazer com adesivo também com a qualidade não muito boa galera vocês passem e o papel contato por cima tá eu tava pensando em botar mas acho que não vai precisar aí aqui ó terminamos o nosso playmatch o que a gente vai fazer a gente só vai cortar aqui algumas rebabas eu não vou cortar aqui onde tá o adesivo tá aqui ó tá vendo só vou deixar ainda algumas beiradinhas ó esse playmatch aqui eu achei no site bem bacana ó aqui o adesivo aqui não pegou não colou direito que a gente recortamos aqui por perto ó agora vamos lá lembrando que eu não vou recortar aqui o adesivo tá ó vou deixar essa parte ó olha só que maravilha como ficou aí o nosso playmatch top demais né nosso playmatch aí de Digimon ele se você recortar muito próximo aqui do adesivo ele vai acabar dando essas beiradinhas aqui pra soltar aí eu recomendo vocês passar novamente aqui o panozinho aonde vocês passaram a tesoura mas não não tem não tem segredo aqui ele não solta tá galera ele não vai soltar aí e o nosso playmatch ficou top demais espero que vocês tenham gostado né ficou bem bacana aí ó a nossa área de batalha deixa eu pegar as cartas aqui pra mostrar pra vocês ó palmon batalhando aí com magumon que bacana hein é espero que tenham gostado aí galera desse nosso playmatch o outro playmatch unitário que é o playmatch de cada jogador vai ficar pro próximo vídeo beleza espero que tenham gostado até a próxima valeu tchau e fui e aí E aí